Música Oi meus amores, como é que vai vocês? Eu não tô gravando mais vídeo porque eu tenho uma novidade muito legal, pelo menos pra mim né, não sei pra vocês. Mas eu consegui um emprego graças a Deus, depois de muito tempo parada. E meu primeiro emprego que eu consegui é de homoskeeping. E é mais pra limpar o hospital, quarto, falar com as pessoas, pacientes, com a família. Eu não vou dizer assim que eu falo, nossa assim, é um nível de amizade eterna com os pacientes. Mas é a questão de ser educado né. E eu tô achando bem legal sabe, só que tipo, não é sujo o hospital. Mas o que me cansa é andar muito porque o hospital gente é muito, muito, muito grande. Mas nada nessa vida é fácil né. Então eu tô doida pra juntar meu dinheirinho. Consegui trazer minha mãe pra cá, morro de saudade dela. E eu tô muito feliz por isso que aconteceu sabe, porque eu tava doida querendo trabalhar. Eu tô muito, muito tempo sem trabalhar na minha vida. Ó, aí eu uso o cabelinho de velhinha. E eu tô começando a me acostumar já com esse cabelo de velhinha. E eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Ai. Fora que eu não tô mais dando atenção pra minha unha. Gente, é muito bom trabalhar. Eu não quero assim, sabe, ser uma mulher que seja sustentada pelo marido. Não que eu seja feminista, essas coisas. E feminista não é uma coisa tão ruim. Mas é mais pra querer sobre a sua independência. Pra mim ter minha independência, ter minhas coisas, ter minhas amizades. Ter uma visão lá fora. Não somente dentro de casa. Não somente rondando por aqui. Pelo bairro ou academia ou no mercado e voltar pra casa. Porque aqui a gente não tem amigo, amigo como a gente no Brasil. A gente tem alguns amigos, né. Mas não é a mesma coisa. Tipo, amigo de infância. Porque tu não vai ter uma amiga de infância. Por quê? Tu não nasceu aqui. É óbvio. Mas é assim. Só pra comparar mesmo. Então, você tem que correr atrás. Eu não... Eu quero minha vida. Eu quero minhas coisas. Eu quero minhas amizades. Eu quero construir. E não ficar só de... De puxo pra cima. E gordando mais do que eu já tô. E ficar esperando pelo meu marido trabalhar e voltar pra escola. E ele vai fazer a sua vida ou eu vou ficar aqui em casa. Não, né. E você que mora aqui também, mano. Se acorde pra sua vida. Porque pense também na... Como é quando? Aposentadoria. Aqui as pessoas, eu acho que elas se aposentam muito velho. Porque tem muita gente aqui... Bem velhinha assim, quem sabe, trabalhando. Eu não sei muito sobre questões trabalhistas aqui. Mas você tem que trabalhar muito. Aí, tipo... Aí no Brasil, vocês têm... Não é o seguro social? Tem o seguro social... Eu esqueci até o nome. Quando a gente tá doente ou tá velho. Não tem mais condição de trabalhar. Até tem muita gente que passa a perna, né. Desculpa. Que não vai trabalhar e é sustentado pelo FGTS e de outras pessoas também. Aqui não é assim, não. Vocês acham... Ah, na América você... Você não precisa... Os hospitais são maravilhosos. Claro, são maravilhosos. Porque você paga todo mês. Tem uma coisa... Tipo assim... Meu marido recebe tanto. Ele tem que dar 500 dólares pra... Já vai a tomar. De 500 ou 600 dólares pro... Pro coisa de hospital. E fora quando tu precisa usar algum... Tu ainda tem que pagar mais um pouco. Então, é meio desvantajoso, sabe. O hospital no Brasil não pode ser o melhor. O melhor. Mas pelo menos é gratuito. E tu pode pagar. Ou então, qualquer um plano de saúde barato. Cedu... Ceduque. Ceduque esses planos baratos. Só pro médico te ver assim. Nem que seja... Só pra te colocar soro e injetar uma injeção dolorida na tua bunda. Mas aqui é... Tudo envolve dinheiro. E às vezes até é difícil, sabe. Não é... Não é que eu não tenho... Eu não tenho médico. Eu tenho... E outras pessoas também. Mas é caro. Tipo, só pra te... Por exemplo, tu tá... Com uma dor de cabeça. Tem os remédios aqui. Mas eu... Tipo assim... Eu não tô conseguindo... Dar um exemplo agora. Um exemplo agora é tipo... Uma coisa... Uma coisa mais assim... Série. Mas tu não pode resolver com um remédio. Tem que pagar tanto pro médico. E fora, gente... Quem que vai ter bebê? Tipo, pagar muito, muito. Muito, muito. Eu acho que o Davis, ele é... É de nativo americano. A minha sogra falou... Que se eu for pra Oklahoma... E... E eu constatar... Constatar não. Como o Davis é de nativo americano... Eu não sei se eu posso, tipo, ter uma bolsa lá. Olha a menina. Ter uma bolsa pra... Desconto quando eu tiver bebê. Eu não sei como é que eu vou fazer. Tipo, se eu tiver na dor de parto. Ai... E pra Oklahoma só pra ter o meu bebê. Vai ser meio coisa. Mas... Não sei como vai ser. Só Deus que sabe. Então é isso, gente. Só queria falar pra vocês. Que eu tô muito feliz, tá bom? Um grande beijo. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.